Da sala de aula para o campo, alunos da Unifespa tiveram trabalho de campo aqui na Fazenda Sonoró com uma atividade enriquecedora para o seu currículo acadêmico. A visita técnica foi realizada na última quinta-feira, onde três turmas do curso de Agronomia tiveram a oportunidade de ver na prática o que é ensinado na sala de aula da faculdade. Pois é, uma importância muito grande nós da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, especificamente da Faculdade de Agronomia. Gostaríamos de agradecer ao Grupo Zucateli por essa importante iniciativa de estar nos recebendo para conhecer os diferentes sistemas de produção e criação da fazenda. Para nós é de suma importância que os nossos alunos tenham esse aprendizado fora de sala de aula. Aqui nós temos uma diversidade muito grande, produtiva, de criação. Temos importantes sistemas de rotação de cultura, sistemas agroflorestais, o manejo dos solos. A Fazenda Sonoró, que é referência no mundo agro aqui na região de Marabá, proporcionou um momento ímpar para o grupo de alunos aprenderem mais sobre a produção executada no local do sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, integração de pecuária e lavoura com o consorciamento do milho com o capim, mecanização na produção de silagem e silo de fardo revestido, e o melhoramento genético das raças Nelore, Girleiteiro, Girolando Leiteiro, Cindy e Brama. Hoje nós estamos aqui com a turma de 2019 e 2020, acompanhando o processo de qual a Fazenda Sonoró já vem desenvolvendo há anos, que é um sistema de integração com lavoura e pecuária. Nós estamos aqui em uma área hoje de plantio de capim com eucalipto. Nós estamos acompanhando ali como foi feito, todo o tratamento que é feito, desde o início da adubação até formar essa pastagem que hoje nós estamos acompanhando. Tirando dúvidas sobre o manejo, como manejar um gado dentro de um capim desse, de uma integração dessa, e acompanhando também diversas outras atividades que a gente faz aqui. Além da parte reprodutiva, além da silagem de milho que a gente está fazendo, e aliás, daqui a pouco eles vão acompanhar. A mecanização, como fazemos aqui para ensilar a silagem. Nós estamos com toda a tecnologia que tem hoje no mercado aqui dentro, no grupo também. Fazendo aqui, então, mostrando para eles como que funciona na prática o que eles veem em sala de aula. Houve também visitas em loco dos plantios de integração lavoura, pecuária e floresta, armazenamento de silagem de milho em bag e bolsa, tratamento de madeiras para uso na fazenda com autoclave, confinamento, reflorestamento de eucalipto e reserva florestal. Para eles, tudo que é visto em sala de aula aqui é mostrado a realidade. Então, isso é muito importante, porque na aula a gente traz a técnica, os conceitos, e aqui, de fato, nós podemos mostrar o que realmente acontece na prática. Esses sistemas estão sendo muito bem manejados, e isso faz com que os alunos, de fato, acreditem que a teoria é importante para depois poder executar na prática. Conversei com dois alunos, onde destacaram a importância do momento para o aprendizado, que, com certeza, vai agregar para o currículo acadêmico e que deve ser aplicado na sua carreira profissional. É extremamente importante e muito gratificante, né? Porque boa parte, dentro da sala de aula, você vai lendo, você vai ouvindo, você vai vendo os professores contando as suas experiências. E aí, a partir do momento que nós temos a oportunidade de ir para campo, é, assim, surreal, porque de acordo com o que vamos vendo ali algumas coisas, a gente já vai falando, já vai tendo ideia do que aprender, já vai criando algumas teorias, tentando até mesmo dar diagnóstico para algumas coisas, apesar de estar, assim, ainda no quarto período, existe muito conhecimento encapsulado em cada aluno. Então, quando está acontecendo isso, essa troca de informações com os alunos, os professores, os proprietários, etc., é de extrema importância, né? Acho que isso deve ocorrer cada vez mais e aumentar cada vez mais para poder estar adquirindo muito mais conhecimento. Na sala de aula, a gente tem uma visão, tipo, o professor espaço para a gente, além também da nossa prática, o celular, mais aqui, que a gente vê também todo o espaço, que ele é grande, que ele é bem maior, mais amplo, tem mais atividade do que a gente faz na própria capacidade. Então, está sendo uma oportunidade muito única para a gente adquirir esse conhecimento, tanto os conhecimentos que estamos ali, começando, que eu já estava falando, dando diagnóstico, falando das possíveis tratamentos, do que podia ter aqui, como também dos próprios profissionais que trabalham aqui, dando esse suporte para a gente, juntamente com a professora. Então, está sendo uma oportunidade muito única e ímpar para a gente. Então, é uma oportunidade que a gente cobra, muitas vezes, nós, professores, que temos prática, para a gente sair um pouco mais da teoria. Então, quando a gente cobra, a gente fica muito feliz com essa abrangência de conhecimento que a gente tem aqui nesse momento, nessa oportunidade.